Olá pessoal, eu sou o Dr. Petrônio Mello, sou médico urologista. Quando um paciente desenvolve um câncer de próstata, quais são os primeiros sintomas que esse paciente vai apresentar? Quais são os primeiros indícios que o paciente sente? Quais são os principais sintomas que ele vai ter no início da doença? É sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Bom pessoal, antes da gente dar início ao conteúdo do vídeo, gostaria de pedir mais uma vez para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações para estarem recebendo as notificações dos novos vídeos. E se vocês acharem o conteúdo desse vídeo útil, produtivo, considerem se inscrever no canal. Tá ok? Bom, quando o paciente desenvolve um câncer de próstata, quando essa doença se inicia no indivíduo, quais são os principais sintomas, os sintomas iniciais que esse paciente vai ter? Bom, o principal problema do câncer de próstata é que ele tipicamente não apresenta nenhum sintoma no seu início. É uma doença silenciosa que quando ela se desenvolve, ela não gera nenhum sintoma nos seus estágios iniciais. Portanto, muitas vezes ela pode passar desapercebida sem que o paciente saiba que ela está ali presente, pois ela não gera nenhum sintoma, o paciente não sente absolutamente nada nesses estágios iniciais da doença. Porém, quando surgem sintomas do câncer de próstata, muitas vezes esses sintomas podem se confundir com os sintomas de outras doenças benignas, o que pode gerar a confusão tanto do médico quanto do paciente. Ele pode acreditar estar com uma doença simples, quanto na verdade o diagnóstico real é de câncer de próstata. Uma doença que confunde bastante com o câncer de próstata em seus sinais e sintomas é a questão do aumento da próstata, da próstata aumentada, que é a hiperplasia prostática benigna, isto é, HPB. Essa próstata aumentada, que não tem relação nenhuma com o câncer, é uma alteração benigna, ela pode gerar alguns sintomas que muitas vezes o câncer de próstata também apresenta. E que sintomas são esses? O paciente pode ter um jato fraco quando vai ao banheiro urinar, quando ele vai ao banheiro ele sente dificuldade para esvaziar a bexiga adequadamente, quando ele tem vontade de urinar, muitas vezes ele precisa ir rápido ao banheiro, sente uma sensação de urgência que às vezes é incontrolável e o paciente acaba tendo certas perdas de urina nas roupas, o paciente acorda várias vezes à noite, duas, três vezes à noite. E esses são sintomas bastante típicos dessa próstata aumentada. Porém, muitas vezes o câncer de próstata também pode apresentar esses sintomas. Então nós devemos sempre descartar o câncer, apesar do diagnóstico de próstata aumentada ser o mais provável nessas situações. Outros sinais e sintomas que podem aparecer quando o paciente tem câncer de próstata seriam uma dor na região próxima à bexiga, dor ao ejacular quando o paciente vai ter suas relações sexuais, no ato da ejaculação ele sente um desconforto muito grande, perda de peso, o paciente que está emagrecendo sem uma causa definida, uma letargia, um cansaço muito intenso, sem ter um motivo muito bem esclarecido, dores espalhadas pelo corpo, como por exemplo nas costas ou no osso da bacia, que podem indicar muitas vezes sinais de câncer de próstata avançado, isto é, as metástases que acometem os ossos com bastante frequência quando o câncer de próstata se espalha, sangue na urina às vezes também pode representar o câncer de próstata, então como a gente pode ver, apesar da apresentação mais comum do câncer de próstata será a ausência de sintomas, muitas vezes esses sintomas estão presentes e justificam que a gente faça uma investigação completa desse paciente para descartar ou eventualmente confirmar um câncer de próstata. E é importante também a gente reforçar a importância do rastreamento de a partir dos 40 anos o homem ir ao urologista para fazer um check-up, avaliar se ele tem um câncer de próstata ou não. Por isso, como eu falei durante o vídeo, o mais comum é que o câncer de próstata não tenha nenhum sintoma nos seus estágios iniciais, quando a doença ainda tem uma taxa de cura extremamente alta. Bom pessoal, e é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo, qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários, eu vou estar respondendo todos vocês. E a gente vai ficando por aqui, até mais, fiquem com Deus, um grande abraço.